A peça está bem seca, nós vamos partir para pintar a pupila No caso toda de preto, a tinta não pode ser aguada e também não pode ser pastosa Ela tem que ser um tipo de um leite E essa peça eu posso te dizer que ela tem um desafio maior Que não basta você desenhar as pupilas alinhadas Eu tenho que desenhar ele olhando para a posição correta Que neste caso aqui é ele olhando para o céu E isso dá tudo charme na peça Esse detalhezinho é o que vai fazer a peça falar assim Uau, legal